Notícia bombástica, os investigados podem pegar mais de 35 anos de cadeia. Isso mesmo que você ouviu, investigada pela Polícia Federal, a empresa Anidrol, indústria química na região do Grande ABC, que tem como sócio um grande influencer fitness, Renato Cariani, a corporação informou que os alvos da Operação Risenberg, declarada na manhã desta terça-feira, dia 12 do 12, são suspeitos de desviar 12 toneladas de produtos químicos para a produção de crack e cocaína. As apurações revelaram que o esquema envolvia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas para vender produtos químicos em São Paulo, por meio dos famosos laranjas, que faziam depósito em espécie como se fossem funcionários de grandes multinacionais, e vítimas que figuraram como compradores. A Polícia Federal também identificou 60 transações dissimuladas e vinculadas à atuação da organização criminosa, que totalizaram em cerca de 12 toneladas de produtos químicos, fenacetina, acetona, éter, ácido clorídico, manitol e acetato de etila. A combinação corresponde a mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para o consumo. Além disso, os envolvidos teriam usado diversas metodologias, segundo as investigações, para ocultar e dissimular a procedência ilícita dos valores recebidos, com o uso de pessoas interpostas em empresas fictícias. Mais de 70 policiais federais cumpriram 18 mandatos de busca e apreensão em endereços de São Paulo, Minas Gerais e do Paraná. Renato Cariani é um dos mais importantes influenciadores fitness do país. Ele coleciona mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e 6 milhões no YouTube. Os investigadores da Polícia Federal cumpriram o mandato de busca e apreensão na casa e na empresa de Renato Cariani. O influenciador e educador físico ganhou as redes sociais ao dar dicas de emagrecimento e fazer projetos fitness com atletas e personalidades da TV brasileira. Exemplos como Danilo Gentili e o cantor de funk MC Daniel. Daniel, formado em química, Renato Cariani diz que sofreu bullying na adolescência e decidiu se dedicar à atividade física. Em 2020, o influenciador digital chegou a ganhar prêmios em modalidades de fisiculturismo. Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico equiparado, associações para fins de tráfico e lavagem de dinheiro. Juntas, as penas podem passar de 35 anos de reclusão. Já Danilo Gentili mostrou que não faz vez e não perde a piada. Ele contou uma piada envolvendo o caso do Renato Cariani sobre a fabricação de cocaína. Ele diz, abre aspas, confesso que essa história toda me deu algum alívio, pois hoje era dia de treino de pernas e não estava afim. Escreveu o humorista no X antigo Twitter. Fecha aspas. Agora vamos ficar com a declaração que Renato Cariani deu no seu Instagram no dia de hoje. Abre aspas. Pessoal, estou vindo aqui para poder esclarecer para vocês. Afinal de contas, está rolando tanta notícia aí. Tantas mensagens e eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu. Bom, pela manhã, fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa, onde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas em um processo. Fecha aspas. Começou ele antes de afirmar que tudo corre em segredo. Por isso, ele não tem mais informações. Ele ainda disse, meus advogados agora vão dar entrada, pedindo para ver esse processo. E aí sim, vou entender o que consta nesta investigação. Eu sofri busca e apreensão porque sou um dos sócios. Então, todos os sócios sofreram busca e apreensão. Em seguida, o influenciador Renato Cariani falou também sobre a companhia de qual é sócio. Abre aspas. Umas dessas empresas, da qual eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo de investigação. Ela foi fundada em 1981. Então, ela tem mais de 40 anos de história. É uma empresa onde a minha sócia, com 71 anos de idade, ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa e quem conduz a empresa. Uma empresa de sede própria que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais, que trabalha totalmente regulada. Fecha aspas. Afirmou Renato Cariani. Ele ainda continuou dizendo. Abre aspas. Então, para mim, para minha sócia e para todas as pessoas, foi uma surpresa, como foi para você também. Mas, eu também quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês, que conhece a minha história, que sabe o quanto eu trabalho, que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, no meu podcast e como fui construindo cada uma das empresas, com o meu trabalho todo dia. Muito obrigado pela mensagem de cada um de vocês, por cada mensagem e por todas as postagens. Renato ainda falou que, abre aspas, logo que tiver acesso a esse processo, eu divido com vocês o que realmente aconteceu, porque eu não tenho acesso por enquanto, tá bom? Mas, eu tinha que dividir aqui com vocês o que foi, fecha aspas. Vale lembrar que, como o próprio Renato Cariani disse, tudo isso ainda corre em segredo de justiça. Mas, e você? O que você acha? Você acha que Renato Cariani é culpado das acusações e sabia de tudo o que estava acontecendo? ou não? Ele é inocente e estava por fora de tudo o que estava acontecendo? Deixe aí nos comentários, tá bom? Até um próximo vídeo. Tchau!